Dinheiro. Dinheiro? Dinheiro não é tudo, mas é bom, ajuda muito. É melhor chorar dentro de uma Mercedes que dentro de um ônibus, viu meu bem? Sexo. Sexo é a mola mestra de tudo. É um presente de Deus quando você tem que perder o elo como mágico, né? Porque não existe prazer maior que o orgasmo. Quando a gente goza, a gente esquece do mundo. É uma delícia, todo mundo sabe disso. Amor. Amor? Eu prefiro o amor fraterno. Pro meu caso, eu prefiro o amor fraterno. Aquele amor que você pode sentir por qualquer pessoa. Que não tem envolvimento sexual. Pai? Meu pai que me adotou. Que foi quem me botou de pé no mundo, me dando alimentação e me possibilitando a chance de estudar. Mãe? Mãe, todo mundo sabe. Inclusive o Chico Anil, outro dia, deu uma gozada com a minha cara. Porque diz que eu falo muito em mãe. Mas eu tenho que falar de mãe, porque é tal história. Eu tenho verdadeira paixão por mãe, por família. Porque todo mundo que está aqui, precisa saber os valores disso. Voltar pra casa. A rua é muito bom, mas a casa é muito melhor que a rua. Pode ter certeza absoluta disso. E o que estabelece a regra da casa é a mãe e o pai. Não tem? É a família, no sentido exato da palavra. Com todos os defeitos que ela possa ter. Mas gente que não tem família, não pode respeitar as pessoas da rua também. Drogas. É a própria norma e diz o que é. É uma droga mesmo, né?